Não conseguiu pagar o seu boleto Bradesco a tempo? Acabou perdendo e não sabe como atualizar o boleto Bradesco? Não fique em pânico, porque nós da Atualizo vamos te ajudar. Mas antes, por favor, deixe um like, se inscreva no canal Atualizo. Isso é muito importante para o nosso crescimento. Vamos lá então, pessoal. Olá pessoal, tudo bem? Hoje te ensinarei a como atualizar o seu boleto do Banco Bradesco, de uma maneira muito simples e fácil. Vamos lá, gurizada. E vamos começar entrando no site oficial da empresa, https.banco.bradesco. Na tela inicial, vamos procurar o botão Produtos e Serviços. Aqui é o site oficial da empresa. E o botão vai estar bem aqui. Clica nele. Agora, na próxima janela, vamos ter que procurar mais produtos e serviços. E vai estar bem aqui, viu? Agora, vamos ter que achar o botão Boletos. Bem aqui. Viu? Agora, vamos clicar no Pesquisa por Linha Digital. Bem aqui. Viu? Você vai precisar do seu número da linha digital do seu boleto. E esse número, ele fica mais ou menos aqui, dentro da lupinha, em vermelho. Viu? Agora, vamos digitar os números que aparecem no quadrinho e apertar Confirma. Aqui, bote o número e depois Confirma. Viu só? Agora, vamos emitir a segunda via. Vamos preencher o número na linha digital. Bem aqui. Depois, vamos botar o número do Captcha. E depois, vamos apertar Confirmar. Beleza? Muito simples. Espero ter ajudado a emitir o seu boleto. Viu como é fácil? Mais fácil ainda deixar um like, se inscrever no canal Atualizo e ficar por dentro de todas as nossas novidades. Tá bom? Muito obrigado e até a próxima, pessoal! Tchau! Tchau! Obrigado.